Em Hebreus capítulo de número 13 versículo de número 5 a Bíblia diz Porque ele disse não te deixarei nem te desampararei Certa mulher foi falar com um pastor após o final de um culto em que ele pregou sobre a fé Ela chorava descontroladamente e o pastor perguntou qual o problema E ela disse parece que o Senhor Deus me abandonou E o pastor perguntou qual o pecado pavoroso você cometeu para levar o Senhor a abandoná-la E ela disse pelo que sei nada fiz de errado Simplesmente me parece que a presença do Senhor se afastou de mim Ele explicou que a Bíblia não diz que andamos por vista Ou seja, por aquilo que parece Nós andamos por fé E a palavra de Deus nos assegura que o Senhor nunca nos deixará nem nos abandonará E ela explicou sem disso Mas simplesmente parece que ele fez Eu quero que você entenda nessa manhã que você não vive pelo que você sente Você não pode viver pelo que você vê Você vive pela fé Você tem que acreditar que Deus está contigo Porque há dias que parece que Deus está distante Mas o sentir Deus distante não quer dizer que Ele está distante Porque Deus não te deixará nem um minuto só Ele está contigo em todos os momentos Os alegres, os tristes Com saúde e com doença É verdadeiramente um relacionamento Que Deus tem contigo e Ele não te deixa por nada Eu não sei qual o momento que você está passando Não sei qual o problema que você está passando Mas uma coisa eu sei Deus está contigo E creia que aonde você estiver Ele também vai estar A Bíblia diz em Mateus Eis que eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Que Deus em Cristo Jesus te abençoe Amém 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 Amém